Hackers drenaram os fundos de um protocolo da rede Solana e roubaram 100 milhões de dólares. E pra você ter uma ideia, esses 100 milhões de dólares representam 10% de tudo o que existe dentro da blockchain da Solana. Vamos entender o que aconteceu agora e de que forma isso pode trazer riscos até mesmo pra quem não usa a rede Solana. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita pra se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas no mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Mango Markets, um exchange de finanças descentralizadas de FI baseada na Solana, foi alvo de uma exploração que drenou mais de 100 milhões quando o investidor manipulou dados do oráculo de preços da plataforma, permitindo que ele contraísse empréstimos em criptomoedas com garantias insuficientes. 25% de todos os fundos que existiam na blockchain não existem mais. Nessa quarta-feira começaram a surgir detalhes de como esse ataque ocorreu. E de acordo com as informações, uma mistura de quebra de liquidez e manipulação resultou no ataque. E além disso, o hacker utilizou stablecoins pra movimentar parte do dinheiro. A Mango é um exchange descentralizada DEX, construída na blockchain Solana. E como outras DEX, a Mango depende de contratos inteligentes pra combinar negócios entre usuários de DeFi. E isso ocorre de forma descentralizada, sem intermediários por meio da blockchain. No caso específico do Mango, o hacker utilizou duas contas pra conduzir o ataque. Na conta A, o trader usou inicialmente 5 milhões de USD Coin ou USDC pra comprar 483 milhões de Mango e ficar vendido ou apostar contra o ativo. Em seguida, o hacker utilizou a conta B, que tinha outros 5 milhões de USDC, pra comprar a mesma quantidade de Mango. Ou seja, ele utilizou 10 milhões de USDC no total pra proteger efetivamente a sua posição. Depois, ele usou mais fundos pra comprar tokens Mango no mercado à vista, causando uma valorização artificial no preço. Em apenas 10 minutos, o preço do token saiu de 0,02 cents pra 91 cents. E isso foi possível porque o Mango tinha uma liquidez muito baixa no mercado spot, o que permitiu que o hacker manipulasse os preços rapidamente. À medida que os preços do token aumentavam, a conta B do trader rapidamente acumulou cerca de 420 milhões em lucros não realizados. Depois, o hacker tirou mais 116 milhões em liquidez de todos os tokens disponíveis no Mango, o que efetivamente acabou com o protocolo. Como resultado, os preços do Mango no mercado spot desabaram, voltando pro 0,02 cents. Já o dinheiro que o hacker tirou foi o valor efetivamente roubado. E a conta A ainda tem 6 milhões em lucros, mas não havia liquidez na plataforma pra pagar o hack. E ao todo, o invasor usou mais de 10 milhões de USDC pra retirar mais que 116 milhões do Mango, pagando taxas mínimas pra conduzir o saque. Não houve nenhuma fraude ou algo do tipo, tudo ocorreu conforme os parâmetros estabelecidos pela plataforma. Enquanto isso, os desenvolvedores do Mango disseram na quarta-feira que revisaram a exploração e culparam o oráculo defeituoso. E bom pessoal, o hacker que tá mais aí pra um trader bem experiente fez uma proposta de votação. Ele colocou a proposta na DAO e pra quem não sabe, pra você votar em uma DAO, é necessário que você tenha os tokens daquele protocolo. E como ele tem um monte de tokens, né, ele mesmo votou. E por isso que tá aqui os 99% sim, porque ele votou sim, mas obviamente que essa votação não vai passar. E aqui ele deixou os termos da proposta dele, né. Oi pessoal, o Tesouro de Mango tem cerca de 70 milhões de USDC disponíveis pra pagar dívidas incobráveis. Propõe o seguinte, se essa proposta for aprovada, enviarei os fundos nessa conta pra um endereço anunciado pela equipe de Mango e a tesouraria de Mango será usada pra cobrir qualquer dívida incobrável restante no protocolo e todos os usuários sem dívidas incobráveis serão recuperados. E por fim, ele ainda acrescentou que não deverão prosseguir com investigações criminais ou congelamento de fundos, uma vez que os tokens sejam enviados de volta conforme descrito aqui na proposta dele. E esse hacker que parece mais uma exploração de vulnerabilidades nos protocolos do que realmente um hacker aí quebrando códigos fica aí de lição pra outros protocolos DeFi. Já que vimos aqui na prática que uma moedinha que não vale nada pode servir de colateral dentro das plataformas. Uma vez que você pode manipular, inflar os preços e depois drenar da plataforma. Portanto, muito cuidado em protocolos DeFi. E mais, esse golpe aí foi realmente um golpe pra blockchain da Solana. 25% de tudo que existia dentro da Solana desapareceu na data de ontem, o que eu considero muita coisa. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.